Welcome to Portuguese Station. My name is Ana Paula. I'm a Portuguese teacher for foreigners. Olá, bem-vindos ao Portuguese Station. Meu nome é Ana Paula. Sou professora de português para estrangeiros. Are you ready to talk about the imperative form today? Vocês estão prontos para aprender sobre o imperativo hoje? Let's start it. Vamos começar. Hoje vocês vão aprender sobre o imperativo. O imperativo é usado para dar ordens ou comandos, dar instruções e também dar conselhos. The imperative form is understood as being in the second person, and this can be taken as singular or plural. No imperativo, usamos o verbo na segunda pessoa, no singular ou no plural. Singular. Tu ou você. Plural, vocês. To conjugate the verb in imperative form, the basic idea is to remove the last two letters and add the appropriate endings. Today we are talking about the regular verbs ending in A-R. Then, you should take off A-R and place E for singular and EM for plural. Para conjugar o verbo no imperativo, a ideia básica é remover as duas últimas letras e adicionar a conjugação apropriada. Hoje nós vamos falar dos verbos regulares terminados em A-R no imperativo. Então, você retira as duas últimas letras, A-R, e substitui por E no singular e EM no plural. Vou te mostrar como fica o verbo falar. I'll show you how to conjugate the verb falar. You have some verbs that change the spelling, like ficar and ligar. When the verbs end in C-A-R, you write like this. Fique, fiquem. When the verbs end in C-A-R, you write like this. Ligue, liguem. Então, alguns verbos mudam a ortografia, como o verbo ficar e ligar. Vou dar alguns exemplos com os seguintes verbos. I'll give you some examples with these verbs. All these verbs, the ending is A-R and in the imperative form. Todos esses verbos são regulares terminados em A-R e no imperativo você usa esta conjugação. Arrumar. Quarto. Arrume o seu quarto. Arrume o seu quarto. Fechar. Porta. Feche a porta. Feche a porta. Virar. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Ficar. Ficar. Bebê. Fique quieto. O bebê está dormindo. Fique quieto. O bebê está dormindo. Gritar. Não grite. Não grite. Então, para fazer a forma negativa, você coloca o não antes do verbo. Andar. Grama. Não ande na grama. Não ande na grama. Alimentar. Macacos. Não alimente os macacos. Não alimente os macacos. Colocar. Guarda-roupas. Roupas. Por favor, coloque suas roupas dentro do guarda-roupas. Por favor, coloque suas roupas dentro do guarda-roupas. Fumar. Por favor, não funhe aqui. Por favor, não fume aqui. Sentar. Por favor, sente-se. Por favor, sente-se. Estacionar. Garagem. Não estacione na frente da garagem. Não estacione na frente da garagem. Lavar. Mãos. Lave as mãos. Lave as mãos. Esperar. Espere sua vez. Espere sua vez. Ajudar. Ajude alguém que precise. Ajude alguém que precise. Respeitar. Idosos. Respeite os idosos. Respeite os mais velhos. Respeite os mais velhos. Now, let's repeat. Agora, vamos repetir. Agora, vamos repetir. Imperativo. Espere sua vez. Vire. Vire à direita. Lave as mãos. Por favor, sente-se. Respeite os mais velhos. Ajude alguém que precise. Não fume. Não alimente os animais. I hope this video is useful for you. See you again for the next new lesson. Espero que esse video tenha sido útil para você. Te vejo na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.